Por você A situação confusa de uma vida a dois É difícil amar tranquilo e querer A distância do teu corpo me jogou depois Pensamentos que não posso esquecer Por você Fui um tolo apaixonado que tentou dizer Coisas todas de um amor final cresceu Por sua culpa as emoções que ajudam a viver Transformaram nossa vida de morrer Por você Por você Como fui desesperado por você Por você Por você Muito tempo fui um tolo por você Por você O infinito do teu corpo me mostrou enfim E esse amor foi clandestino e desigual Sigo em frente nessa estrada que não tem mais fim Fui enxurrado por sua vida tão banal Por você 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 Por você